Você nada ainda? Não. Sério? Nunca mais. Tá brincando? É, daqui umas 50 vidas só. Por que, cara? Ah, não, chega, né? O livro quando acaba, acaba. É mesmo? Não, isso aí, a página é encerrada no meu... Não, porque você vê, jogador, joga uma pelada aqui, outra, vai num campeonatinho. Manda ele nadar. É muito doloroso. É muito mais solitário do que meditar. É verdade? É uma coisa muito solitária nadar? É solitário, é prazeroso. Você tá lá naquela... Mas... Você tá totalmente... A minha mente, ela não consegue mais fazer mal feito. Ah, entendi. Não dá pra ser um hobby pra você. Não existe hobby naquilo. É mesmo? Ele tá direto ao perfeccionismo, ele tá direto ao meu atleta. Tô fazendo o movimento certo. Não dá, e aí é frustrante o tempo todo, aí lembra as coisas da natação, lembra as dores, lembra os traumas, fala, não, isso aqui já foi. Sério? Chega. Não nado mais, e é feliz, tô resolvido por isso, feliz, amo a natação, amo a minha história, honra a minha história, amo meus títulos, amo tudo. A gente teve essa discussão hoje quando veio fazer o GC, né? Os caras queriam colocar ex-nadador, eu falei, quem disse que ele parou de nadar? Ele nada até hoje, ele desaprendeu a nadar? Não, desaprendeu, eu não desaprendi, mas... Não, eu sei, mas, tipo, colocar ex-nadador eu acho estranho, né? Aí ele falou, mas não tem ex-jogador? Eu sou ex-nadador, mas não sou ex-atleta olímpico, medalhista olímpico. Medalhista olímpico eu sou sempre. É isso, mas ex-nadador eu sou feliz. Olha só aí, não tá certo o Fábio, né? Feliz, ex-nadador feliz. Não nado nem com a minha filha. Só quando ela pede pra atravessar a piscina eu dou três braçadas, mas não consigo. E não é trauma, não é nada. Teve um momento da minha vida que eu também, foi um dos momentos que eu... Cara, eu não imaginava você falar um negócio desse. Que eu quero ensinar no meu processo. Muitas pessoas acham que quando eu entro nesse processo espiritual, ou de autoconhecimento, que eles precisam abandonar a sua história. Renegar a sua história. Renascer do... Cara, é ao contrário. E eu fiz. Eu quis abandonar um nadador. Eu quis sair. Nadador não, nadador não. Cara, é o nadador que me trouxe aqui. É o nadador que me deu todos os ensinamentos. É a história da vida. Não dá, não faz sentido algum. Como que uma banda vai subir num show e não querer tocar os maiores sucessos dela? Cara, é isso. Não faça, honre cada história da tua vida. E é isso que eu vejo hoje. Honre a tua história. Honre a história dos teus ancestrais. Honre a história do seu pai, a história da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus filhos, dos seus netos. Já honre pra frente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.